Boa tarde pessoal, Ayrton da Kombi Mafalda, vou mostrar um pouquinho pra vocês a Kombi Drica, Kombi Drica do Cacau de Osório, Rio Grande do Sul. Pessoal, uma Kombi totalmente diferenciada de todas que eu conheço. Pessoal, uma olhada pessoal. Os armários, armários internos aéreos. Ó, o banco dianteiro. Banco original da Kombi pessoal, ó. Aí o Cacau fez ele, ele vira pra frente e pra trás ali, deixou de bola o cocão, o banco. Beleza? Agora vou mostrar a cama pra vocês, que o nosso problema nas Kombi sempre é a cama. Vários modelos de cama diferenciados, agora vou mostrar do Cacau que vocês nunca viram. E aí Cacau, tudo bem Cacau? Boa tarde, senhor Ayrton. E aí, tudo tranquilo? Tu mostra pra nós, vai mostrar pra nossa galera da Kombi, esse teu banco diferenciado. Ok. Esse é o kit cama... Banco baú livre. Banco baú livre. Esse é o banco cama baú livre. Esse banco eu criei ele por acabamento, praticidade pra montar, não tem os buracos que geralmente os bancos tem no acabamento, preço. Nós temos um baú 100% livre, sem divisão nenhuma. Ele me dá 33 de altura por 50 de profundidade. E o comprimento conforme projeto de cada um. Mas aí fica critério de cada um. O meu ficou com 1,19m de comprimento. Olha aí pessoal, importantíssimo. Ó, baú livre. Não fica aquela... as dobradias saindo do baú atrapalhando, tá pessoal? Vocês deem uma olhadinha só aí. O Cacau vai fazer uma demonstração pra vocês aí. Praticidade pra montar. Cama, sol, estendeu e tá pronta. Pra desmantar, levantou de manhã cedo, é... virar sofá, puxar e com o joelho mesmo, leva ela pro lugar. Tá encostada toda, travada. Olha aí pessoal, ó. Show de bola. A questão é de 10 segundos, né? Minuto, segundos. Não tem um 30, não tem nada que vá prender ela. Kit sofá cama... Baú livre. Baú livre. Kit sofá cama baú livre. Por que o baú livre, pessoal? Vou mostrar pra vocês. O baú aqui, ele fica liberado. Logicamente, agora o Cacau tá com ventilador. Mas olha aí pessoal, ó. Show de bola. Vocês não enxergam o kit aqui, ó. O baú fica ali pra nós podermos, é... botar nossa bateria. O que quiser botar tem o baú liberado aí, tá pessoal? Guarda-sol, tá? Guarda-sol inteiro. Cabe tudo aí, pessoal. Então isso é importante. E os armários, pessoal. Ó Cacau, dá uma... uma dica aí pro pessoal. Os armários inferiores. Armários superiores e inferiores. Esses aí são os de cima, pessoal, ó. Aéreozinho. Os aéreozinho, né? Que nós chamamos de aéreozinho. Show de bola. Ali a pia. Aqui a pia, pessoal. Ó a pia. Gavetinho. A geladeira. Olha a gavetinha que show de bola, pessoal. Eu nem sabia que isso era gaveta. Show de bola esse armário aí. Embaixo nós temos o frigobar, ó. Que é o normal, completinho de... Ó o frigobar. Normalzinho. E aí, pessoal, observe aqui o espaço que sobrou essa Kombi aqui no salão. Espaço aqui tudo livre, pessoal, ó. Bem diferenciado das nossas Kombi. Inclusive a minha tá atipetada de armário, mas a gente não tinha essa ideia. Tá, pessoal? Os armários, micro-ondas... É tudo... Aqui um baú que vai até embaixo. Inclusive o colchonete do rapaz tá aqui dentro e mais algumas coisas em cima porque ele tem bastante espaço. E... Travesseiro, edredom, lençol, tudo aqui. É um aéreo onde esconde mais uma montoeira de coisas. De travesseiro, de edredom, é... Impressionante o espaço que tem. Sim, sim. Não dá pra acreditar que é. Show de bola. Ó os armários traseiros, pessoal, ó. Show de bola. É isso aí. Mais o deck, pessoal, que eu mostrei pra vocês lá em cima. Eu vou dar... Reginaldo. Cacau. Aí tu depois deixa os contatos comigo que eu vou passar pro povão. Tá, Cacau? Vou dar uma fumadinha do ladinho aqui. Ó, pessoal, aqui é a escada do deck, ó. Olha aqui só o show de bola. O deck eu tive lá em cima, lá. Combi, Drika, Cacau, Osório, Rio Grande do Sul. Tá, pessoal? Vou deixar os contatos do Cacau com vocês aí. Show de bola, tá, pessoal? Combi, Drika, Cacau. O Cacau de Osório, Rio Grande do Sul. Vou deixar todos os contatos pra vocês aí. Essa é a Kombi diferenciada que eu não vi ainda no Brasil. Eu viajei bastante, como você sabe. Inclusive o nosso Mercosul. Não vi Kombi igual a do Cacau, não vi ainda. Tá, vou deixar os contatos de vocês. Qualquer coisinha eu vou fazer contato com o Cacau. Tá, pessoal? Uma boa tarde pra vocês. Fiquem todos com Deus. Abraços.